O seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar, cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% seguro. Um programa 100% pra você. No programa de hoje, vamos conhecer as responsabilidades do empregador, dos trabalhadores, do supervisor de entrada e do vigia. Tudo isso para garantir um dia seguro e tranquilo. O lugar é pequeno? Tem entradas e saídas limitadas? A ventilação é pouca e a quantidade de oxigênio inadequada? Então estamos falando de um espaço confinado. Só pode entrar nessas áreas quando não tiver outro jeito. E tem mais. Ninguém deve trabalhar lá sozinho. Dentro, a ventilação é tão baixa que os cuidados com explosão, incêndio e asfixia são redobrados. Então vai precisar de um sistema para identificar os perigos e as medidas preventivas. E quem trabalha aqui deve ter avaliação médica atualizada e específica para a função com a emissão do atestado de saúde ocupacional. As NRs 18 e 33 têm os segredos para deixar o perigo no chinelo. Para começar, é importante que cada um saiba das suas tarefas. O empregador é quem indica o responsável técnico para representá-lo. Afinal de contas, checar se as condições de segurança estão ok não é para qualquer um. Também é responsabilidade dele identificar os espaços confinados, seus riscos específicos e, de quebra, colocar as medidas de segurança e saúde em prática. Adivinha quem garante a capacitação dos operários? É dever do empregador implantar os programas quando acontecer alguma mudança na obra, em alguma situação que exija novo treinamento, nos casos em que se desconfia de desvio no uso ou procedimentos de entrada e se a equipe não estiver bem informada. Também é tarefa do empregador fornecer e garantir a utilização dos equipamentos de proteção, de acordo com a permissão da entrada de trabalho, informar as empresas contratadas sobre os perigos e implementar os procedimentos de emergência. Entrar no espaço de confinamento só depois da permissão de entrada e trabalho emitida pelo supervisor, válida só para um acesso. Antes disso, o empregador dá notícias sobre como andam as condições de risco. Por fim, ele garante que os trabalhadores possam interromper as atividades e abandonar o local de trabalho, em caso de suspeita de risco para a segurança e saúde. Os operários também fazem parte dessa história. E é importante usar os equipamentos fornecidos pela empresa e seguir tintim por tintim as instruções recebidas no treinamento. E ó, só quem tem autorização pode entrar nos espaços confinados. Encontrou alguma situação de risco? O vigia ou o supervisor de entrada devem ser avisados na hora. O supervisor de entrada recebe os operários todo santo dia. E se precisar, também pode trabalhar como vigia. Emite a permissão de entrada e trabalho. E faz os testes para checar se os equipamentos e os procedimentos estão de acordo com a permissão. Ele também confere o acionamento dos serviços de emergência e salvamento. Cancela os procedimentos de entrada quando dá alguma zebra. E encerra a permissão depois de terminado o serviço. E o vigia? Esse aí protege e monitora os operários. E ainda fica bem na entrada do espaço confinado. Daí pode se comunicar com quem está lá dentro. Depois do trabalho, ele garante que ninguém fique lá. Na hora da emergência, ele aciona a equipe de salvamento. Perigo à vista? Só mesmo vigia para organizar o abandono do espaço. Hoje você viu. Quem indica um responsável técnico para cuidar do espaço confinado é o empregador. Ele também garante a implementação de todas as medidas de segurança e a capacitação de todo mundo. Os trabalhadores seguem as instruções de treinamento. E se encontrarem algo errado, avisam os responsáveis na hora. Se o assunto é ir e vir, estamos falando do supervisor. Ele emite e encerra a permissão de entrada e trabalho todos os dias. E o vigia controla a entrada e saída de cada um. Se der algum pepino, ele aciona a equipe de salvamento. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% Segundo. Um programa 100% pra você. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti